Olá pessoal, meu nome é Frederico Braga, bem-vindos ao meu escritório e esta é a playlist Ler é Verbo. Hoje continuamos a falar sobre o nosso livro O Herói e o Fora da Lei. Ó, livro bacana, livro maravilhoso, excelente. É um livro que traz um conhecimento extraordinário pra gente, cara. É da Margaret Mark e da Carol Persson. Eu sugiro que você compre este livro agora, ele já tem em português e ele não é caro. Custa 26 reais na Amazon, pelo menos a última vez que eu vi. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Por que eu tô falando pra você comprar? Porque esse livro é um livro de consulta. Esse livro é um livro direcionado a business, ou seja, você tem uma marca, você tem uma empresa, você como pessoa é o seu próprio negócio, você tem que direcionar o seu negócio, você tem que alinhar o seu negócio a um determinado arquétipo. Quando você alinha as expectativas da entrega do seu produto com o arquétipo certo, sucesso. E pra mim, que sou escritor, e eu sei que tem outros escritores aqui também no canal, isso aqui é excelente pra gente escrever, cara. Criar personagem. E isso aqui ajuda muito a gente direcionar a nossa história, a nossa escrita, de acordo com os arquétipos, tá? O que são arquétipos? Já foi respondido no vídeo 1 dessa série. E hoje vamos falar sobre os 12 arquétipos. 12 arquétipos. Já parou pra pensar nisso? Quantos meses temos no ano? 12. Nosso dia é dividido em dois períodos de quantas horas? 12. Quantos foram os apóstolos? 12 apóstolos. E os deuses gregos? 12. E os cavaleiros da távola redonda do rei Arthur? Foram 12 cavaleiros. Ou seja, cara, esse número 12 dos 12 arquétipos, ele é muito poderoso. É um conhecimento muito antigo que tá encrustado aí em todos nós. Então não tem pra que não usarmos o poder desse conhecimento em nosso benefício. E, mais do que isso, em benefício de todos. Vamos começar com esse quadrinho aqui. Esse quadrinho mostra os 12 arquétipos e a vontade de cada um desses arquétipos. O inocente acha que o copo sempre está à metade cheio, porque ele é um otimista. E a vida é linda. Esse é o inocente. Ele é quase uma criança que tem fé, que desperta um monte de coisa. E aí, por exemplo, o que acontece? Você quer desenvolver um personagem inocente. Ou a sua marca quer se comunicar com inocentes. Aí você pega aqui, aí você vai no capítulo dela. Aí ela fala. A promessa do inocente é que a vida não precisa ser difícil. Você é livre para ser você mesmo e viver seus melhores valores agora. Apenas seguindo as diretrizes simples. O desejo principal do inocente é experimentar o paraíso. A meta é ser feliz. O medo é fazer algo errado. A estratégia é faça as coisas certas. E o dom é a fé e o otimismo. O inocente também pode ser conhecido como poliana, utópico, tradicionalista, ingênuo, místico, santo, romântico, sonhador. E agora que tem uma parte muito legal, que ela fala dos níveis do inocente. Aí ela sempre coloca assim. Qual o chamado? O chamado do inocente. O que é o chamado do arquétipo? É quando uma pessoa está lá, porque se você não viu o vídeo 1, veja. Mas vou resumir aqui. Nós, como indivíduos, seres humanos, nós temos os 12 arquétipos. Em um ou outro momento da nossa vida, um arquétipo se manifesta mais. E hoje, em nossa sociedade, não temos mais os 12 deuses gregos, romanos. Nem todo mundo acredita na religião do jeito que acreditava antigamente. E o que veio para suprimir esse desejo de realização subjetiva do ser humano? O comércio. As empresas. As marcas. Então, por exemplo, se eu estou com um arquétipo meu exaltado, mais sensível, mais forte nesse momento. Eu posso consumir um produto que represente esse arquétipo, que ele já vai se satisfazer a mim mesmo, no nível subjetivo. Por exemplo, o arquétipo do explorador. Se eu estiver com esse arquétipo, eu precisar de achar um significado para mim mesmo e quiser sair para ver o mundo. E, às vezes, eu não posso fazer isso porque eu tenho um emprego, eu tenho um filho, eu tenho não sei o quê. Eu compro um produto de explorador. Por exemplo, um carro. Um carro com bagageiro. E aí, o que a galera faz? Qual que é a imagem forte para o arquétipo do explorador? A montanha. Coloca uma 4x4, subindo uma montanha e vai parar num pôr do sol lindo e maravilhoso. Ou seja, é tudo o que eu quero naquele momento. Porque o meu arquétipo do explorador está aflorado. E se eu comprar esse carro, eu vou satisfazer a minha necessidade do explorador. Então, é isso que você faz. A sua marca vai satisfazer necessidades dos arquétipos que estão aflorados nas pessoas naqueles determinados momentos. E aí, por exemplo, se a sua marca se comunicar com o arquétipo do inocente, qual que é o chamado do inocente? Eu, como indivíduo, às vezes eu estou lá e eu preciso de um desejo de pureza, bondade, simplicidade. Às vezes eu estou querendo simplicidade. Eu quero voltar a ser criança, uma vida simples, tranquila. Então, se eu tiver uma pousada no interior, que seja perto de córregos e natureza, eu posso muito bem usar a comunicação com o arquétipo do inocente para poder vender o meu produto. E o nível 1 desse arquétipo, que é o nível mais simples, é a simplicidade infantil, ingênua, dependente, obediente, confiante e idílica. O nível 2, quando você vai aprofundando no arquétipo, é a renovação, o positivo, o reinventado, a purificação. Então, se eu começar a colocar questões de purificação dentro da minha linguagem, do que eu estou comunicando para vender o meu produto, eu vou atingir um nível muito mais profundo do arquétipo do inocente. E o nível 3, é um sentido quase místico de unidade, pela qual a inocência vem de valores e integridade. Não experiência externa, sendo, não fazendo. É você ser, não fazer nada. Simplesmente ser. Então, por isso que é legal, por isso que você tem que ter o livro para consulta. Porque você está desenvolvendo um personagem que seja rebelde, um fora da lei. O fora da lei, ele é muito legal, é um personagem muito bacana para a gente escrever, porque o fora da lei e o herói são as duas faces da mesma moeda. Tanto o fora da lei quanto o herói, eles querem mudar o mundo exterior. Diferente, por exemplo, do explorador, que quer sair para mudar o mundo interior, o fora da lei quer sair para mudar o mundo exterior, porque ele não acredita naquelas regras. E o herói? O herói também quer mudar o mundo exterior. Ambos, o fora da lei e o herói, acreditam naquilo que eles querem mudar. Só que o fora da lei está em desacordo com a sociedade e o herói está em acordo com a sociedade. Então, se o fora da lei conseguir mudar o que ele quer, ele vira herói. Sacou? E isso é muito legal, cara. Porque, por exemplo, você está escrevendo uma história. Geralmente, por exemplo, todo governador, todo ruler, todo governador mesmo, que quer fazer as leis, ele tem um desejo em ser inocente. Quer dizer, ele faz um monte de lei para proteger e dar estabilidade ao mundo, porque ele quer uma vida mais simples. Então, se o seu personagem quer sair de governador porque ele tem um desejo de ser inocente, você tem um caminho muito legal para percorrer com esse personagem. Está entendendo o que eu estou falando? Então, vamos ver esse próximo quadro aqui. Então, está vendo esse círculo? Presta atenção aqui no meio do círculo. Tem a jornada espiritual, tem o deixar uma marca no mundo, tem conectar com os outros e tem prover estrutura. Dentro da prover estrutura, tem prover estrutura como serviço, que é o cuidador, prover estrutura como controle, que é o governador, e tem prover estrutura como inovação, que é o criador. Na jornada espiritual, tem a jornada espiritual de segurança, que é o inocente, a jornada espiritual de conhecimento, que é o sábio, e a jornada espiritual de liberdade, que é o explorador. E no deixar uma marca, tem o deixar uma marca de liberação, que é o rebelde, uma marca de empoderamento, que é o mago, e uma marca de domínio, que é o herói. Domínio no sentido de maestria. E conectar com os outros, tem a intimidade, conectar intimamente com os outros, é o amante. Conectar intimamente com prazer, é o bobo da corte. E conectar intimamente com o pertencimento, é o homem comum, o homem simples, o homem de todos os dias. E no próximo vídeo, eu vou explicar pra vocês como você identifica determinado arquétipo de uma empresa, ou determinado arquétipo seu, da sua marca pessoal, ou de um personagem que você tá escrevendo, beleza? Pessoal, olha só, esse conhecimento é um conhecimento muito grande, muito vasto, muito antigo, tem que ser usado com responsabilidade, tá certo? Porque ele realmente mexe com as pessoas. E eu sugiro então que você compre este livro, não dá pra eu ficar falando tudo aqui. O que eu vou fazer? Pra não ficar longo demais o vídeo, eu vou deixar esse PDF que eu estou lendo, são os principais pontos de cada arquétipo, e são também os meus destaques do livro. Então, tudo que eu destaquei e tudo que eu acho importante de cada arquétipo vai estar nesse resuminho que eu fiz. Muito obrigado por assistir, próximo vídeo vamos falar sobre como você identificar o seu arquétipo. Inscreva-se no canal, tá bom? Um abraço, boa sorte e até lá. Valeu! Inscreva-se no canal, tá bom?